Começando a comparação, o Xiaomi Mi 9T Pro é um smartphone 4G Dual Chip com 15,7 centímetros de altura, 7,4 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S10 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 centímetros de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Mi 9T Pro tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal pop-up de 20 megapixels. Já na parte da frente do S10 Plus, temos display infinito de 6,4 polegadas Quad HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal dupla de 10 e 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Mi 9T Pro, vem a câmera principal tripla de 48, 13 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S10 Plus traz a câmera principal tripla de 12, 16 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Mi 9T Pro foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o S10 Plus também vem com Android 9, mas com processador octa-core ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Mi 9T Pro tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S10 Plus conta com bateria 4.100 e com armazenamento de 128 ou 512 GB ou 1 TB. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Mi 9T Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e foco a laser. E os destaques finais do S10 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as lentes de abertura dupla, inteligência artificial e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho